Saudações meu automatizado e neste vídeo eu vou te ensinar a utilizar a sua Alexa como um sistema de alarme para sua casa, mas antes disso eu peço que curta esse vídeo e vamos lá eu vou abrir o aplicativo Alexa vou clicar em mais, rotinas, clicar no mais, quando isso acontecer, casa inteligente aqui dentro você vai procurar seu dispositivo da Amazon lembrando que não serve para DOT 3, tá bom? então basicamente DOT 4, Echo 4, Echo Studio tem essa função então vou clicar sobre o meu dispositivo da Amazon vou marcar a opção ocupação aqui temos duas opções, quando forem encontradas as pessoas ou quando não forem encontradas as pessoas então para alarme a gente coloca essa aqui, quando encontradas pessoas quando você quer desligar um ambiente, por exemplo uma luz que você esqueceu ligada e aí você quer desligar, só você marcar esta opção vamos marcar por exemplo, alarme, então a gente vai clicar esta opção aqui clicou, basta agora ir avançar já criamos o gatilho e agora precisamos criar a consequência lembrando que temos a opção de executar esta rotina apenas em horários específicos por exemplo, a partir da meia noite até as 5 horas da manhã e assim essa cena só vai ocorrer dentro deste período ainda eu posso escolher os dias que estará ativada ou desativada esta função e a consequência é aqui então a gente pode colocar, por exemplo, vamos colocar personalizado, criminoso em casa então a Alexa irá falar criminoso em casa posso, por exemplo, ainda colocar um som vamos aqui, sons e aí tem vários aqui sirenes posso colocar vários sons aqui alerta vermelho e ainda eu posso colocar que chegue uma notificação no meu celular e aí eu vou escolher a opção notificação certo? avança e aqui a gente pode criar várias outras cenas e aqui a gente escolhe o dispositivo aonde vai acontecer aonde a Alexa vai falar a gente pode colocar no eco, no estúdio então vamos colocar no eco que é o som mais alto aqui de casa e salvar após isto, seu alarme está definitivamente ativado e funcionando quer conhecer, quer aprender siga sempre o Conhece e Aprenda um forte abraço e até o próximo vídeo tchau